Em Teoflotone, dois adolescentes foram apreendidos suspeitos de cometerem ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas na zona sul da cidade. De acordo com a polícia militar, um dos suspeitos é envolvido em um homicídio em Teoflotone no início do mês. O Fantoni chega pra contar isso pra gente aqui com português bem claro. Fala aí, Fantoni. Recomendo-se à polícia militar em mais uma ação de combate ao tráfico de drogas. Como a gente tá divulgando ações de combate ao tráfico de drogas em Teoflotone nos últimos dias, né, Necomete? Todo dia tem uma. E ontem não foi diferente. Ainda na zona sul da cidade, os policiais faziam aquela ronda tranquila pra verificar situações suspeitas, locais, típicos para a atividade do tráfico de drogas e ó, depararam com dois cidadãos em comportamento duvidoso. Ao ver a polícia, eles tentaram fugir, atravessando quintais, pulando de muro em muro e a polícia vai acompanhando, 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 até que conseguiu identificar os dois suspeitos. Dois adolescentes infratores. E a informação é de que um deles pode estar envolvido no homicídio no último dia 6 em Teoflotone. Lembra? Nós falamos aqui no Balanço Geral do Cidadão que foi assassinado na porta de um bar, na Vila Pedrosa, na zona norte da cidade. Ele foi assassinado a tiros e duas pessoas fugiram, um adulto, um adolescente. Então a polícia entende que um desses adolescentes que foi apreendido nessa ação está envolvido no crime. Ele ficou à disposição da justiça na delegacia. E com os dois conduzidos, os dois menores conduzidos, 17 tabletes de maconha, 32 pedras de crack, 30 buchas de maconha, pinos com cocaína, balança de precisão, maquininha de cartão. Olha que chique, Nicomédo. O pessoal agora compra droga com cartão. Não tem mais dinheiro, não. Aquelas apreensões de 2, 5, 10 reais, agora com cartão. E microtubos e mais 197 de dinheiro. Ainda tem gente que compra com dinheiro. E dois aparelhos celulares que serão periciados para saber se tem envolvimento, se foram utilizados ou não na atividade do comércio de entorpecentes. Pelo trabalho da polícia.